A melhor forma mesmo de ser vingado, um atendente de telemarketing xarope, é dar o troco na mesma moeda. Alô? Senhor guri? Sim, eu mesmo, chefe. Senhor guri, aqui é da Companhia Telefônica. Estamos ligando para oferecer uma promoção de 300 minutos, onde o senhor tem direito... Só um minutinho, quem está falando? Aqui é o Washington e nós estamos ligando... Washington, só um minutinho. Antes de continuar a nossa conversa, eu gostaria de estar conferindo alguns dados. Tu pode me confirmar o número do teu CPF? Senhor, desculpa, mas eu não creio que essa informação é necessária. Ah, mas então eu vou ter que desligar, porque eu não posso ter certeza de que eu estou falando realmente com o Washington. Da Companhia Telefônica, né, chefe? Meu CPF é 968-350. Certo. Só um momento, enquanto eu estou verificando. Senhor. Só mais um momento. Só mais um momento, acho que o nosso sistema está muito lento hoje. Pronto, Washington. Obrigado por ter aguardado, tá? Qual é o assunto? Senhor, aqui é da Companhia Telefônica. Nós estamos ligando para oferecer uma promoção de 300 minutos e ganha mais 82 minutos de graça. O senhor tem interesse nessa promoção, senhor? Ah, Washington, eu vou estar transferindo então para minha esposa, porque é ela que decide sobre esses assuntos de troca de plano, tá? Mas não desliga, porque a tua ligação é muito importante para nós, tá? Só mais um minutinho então. Eu reconheço a minha... 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 Obrigado.